Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns replantes que eu fiz, mas antes de começar o vídeo quero pedir pra vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho pra receber novas notificações e vamos começar o vídeo. Bom, quero começar a mostrar pra vocês aqui, ó, essa euphorbia aqui, ó, não, aliás, é o monadênio, né? Olha o tanto que cresceu, gente, eu tive que colocar uma madeirinha, amarrar e deixar aqui na Dorothy, por quê? Ela tava pendente na minha panelinha, aí eu tirei algumas brotações, ó, coloquei aqui, deixa eu até levantar essa que eu acabei de regar e aí tombou, porque ela ainda não enraizou, né? E aí, gente, tá assim, ó, esse monadênio enorme aqui, ó, enorme mesmo e pendente, né? Se você deixa no sol, ele não floresce, tá? E também, se você deixa no sol, também tem a probabilidade de perder as folhas e ficar só isso aqui, ó. Mas, eu resolvi deixá-lo no sol, apoiando o solzinho filtrado da manhã, aliás, porque eu quero ver flores, né? E já começou aqui, ó, acho que vai vir florzinhas aqui, ó, tá vendo? Esse vasinho aqui de galão, eu tinha essa, essa bonita tradescântia, né? Eu esqueci o nome dela, o nome científico, mas é uma tradescântia. Ela fica toda seca, assim, gente, tem um período que ela fica toda seca, mas do nada ela começa a emitir brotações, ó, tá vendo? Ou seja, quando a planta estiver assim, ó, não tira ela, não joga fora, porque ela vai começar a emitir as novas brotações. Essa planta é conhecida como a planta aranha, né? Porque ela é cheia de telhinhos, assim, ó, que lembra a teia de aranha. Eu acho ela maravilhosa. E a floração dela também é um espetáculo. Eu, particularmente, amo. Atualizando a minha gave palito, tá linda aqui, ó, depois que eu fiz o replante nesse vaso maior, ó. E aí, ela tá bem bonitinha aqui. Apoi o solzinho filtrado da manhã também. Aqui é a minha Vitória Reginai, que eu ganhei da minha amiga, ó, faz tempo. Só que ela tava muito limitada num vaso muito pequeno e ela não estava se desenvolvendo. Aí, eu resolvi fazer a mudança de vasos, né? Bom, aqui é uma crássula que eu replantei aqui, ó, que tava feia. Aqui é monadênio também, ó. Bonitinha. Essa plantinha aqui, ó, tava cheia de coxonilhas. E aí, eu fiz um replante e fiz remanejamento de vaso. Essa aqui, deixa eu ver, acho que é a Delosperma equinato. É a Delosperma equinato. Tem gente que chama extinato ou equinato. Dá uma flor laranja muito bonitinha, né? Aqui é o Pedilantes titimaloide, que é verde, só que ele tá ficando rubro, né? Esse aqui é o outro Pedilantes, que ele fica todo assim, ó, sem folha. Uma determinada época do ano, mas depois ele começa a emitir novas folhas. É aquele que tem a folha rosa. Acho muito lindo. Essa gave tá numa, no vasinho, e eu acho ela linda. Parece uma suculenta gigante, né? Olha que graça. É da família, eu acho que é da família das suculentas, né? Eu acho muito linda essa planta. Bom, aqui eu fiz um vaso só de Aelanthus parvifolios. Gente, me diga aí nos comentários, vocês já viram flores dessa planta? Eu fico intrigada, porque eu tenho essa planta há anos e eu nunca vi flores. Ela me lembra até aquele boldinho, sabe? O cheirinho dela. Mas assim, eu particularmente nunca vi flores. Eu sou super curiosa. Nem na literatura, pesquisando, né, sobre plantas, eu vi flores dessa planta. Se a sua já floriu, me diga aí nos comentários. E se você tiver foto, por favor, me diga aí e postem essas fotos, porque eu nunca vi flores. Eu sou super curiosa. Refiz duas bacias de aloe e gastéria. Uma delas foi essa daqui, ó. Volta só colocar as pedrinhas, que eu gosto, ó. Porque elas estavam, cada uma estava no... Cada plantinha estava em vasos diferenciados, né? Então, resolvi fazer uma junção de gastérias e aloes. Tudo no mesmo vaso, né? Vocês vão ver folhinhas secas pelo chão. É que eu estava fazendo uma limpezinha, né? É de praxe. Quando você vai jardinar, você aproveita e faz limpeza. Eu tenho uma orquídea aqui, que vai florir, ó. Ó. Tá com duas hastes. Essa e essa aqui, ó. Então, ela vai florir. E eu viro e mexo, faço isso, pra tirar os pulgões que querem atacar as florzinhas, antes de nascer as flores, né? É um caso sério. Bom, aqui que eu queria mostrar pra vocês era isso, né? Replantes. E aqui eu fiz um amontoadinho, que foram as plantas que eu replantei. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha begônia, gente, que tá a coisa mais linda, cheia de flores. E aqui está, gente, essa begônia maravilhosa, com essa flor maravilhosa também. Eu sou suspeita pra falar de begônia, olha só. Que linda, né? A floração dela é um show. Eu tenho essa, que é essa espécie aqui. Essa begônia, eu acho que eu perdi a identificação. Peraí, tem uma plaquinha aqui. Pode ser que eu encontre a identificação dela. Não, não tenho. Perdi mesmo. Ou seja, ela tá toda floridinha e ela tá linda aqui, gente. Olha que graça. Digna de uma foto, né? Muito linda. Bom, aqui vamos ver. Tem o gerânio que floriu, que é o gerânio pendente, ó. Essa flor linda, vermelha, vinho. É uma junção de cores, né? E ele amou esse cantinho aqui, onde apanha o solzinho filtrado, viu? Esse aqui vai florir também, ó. Botãozinho para abrir flores. Esse aí eu acho que é do branco, se eu não me engano. O meu abacaxi, ó. Esse é comestível. Tá bem. Olha. Não vejo a hora dele crescer bastante. E esse abacaxi eu fiz a muda usando a coroa dele, tá? Aqui foi um gerânio que já floriu e já deu sementes. Eu já retirei e coloquei no vaso as sementes desse gerânio. E tá florido também, ó. As sementes eu joguei no próprio vaso. E deixa eu ver mais, que eu ia mostrar pra vocês. São tantas coisas que você acaba esquecendo, né? Ah, tem aqui, ó. Mais begônia com flor. Essa aqui é a begônia redonda, né? Ó. Essa aqui é a florzinha da begônia redonda. Também é uma florzinha bem singela, bem bonita. Coloquei meu platicélio aqui. Eu tenho outro enorme na outra casa. Mas esse aqui, acho que é o da folha miúda, né? Ó. Aí eu coloquei aqui. Já reguei. Apanha solzinho também. Mas eu resolvi deixar aí nesse canto. Porque eu fiquei com medo de queimar as folhas, né? Deu uma lagarta. Mas eu não consegui encontrar essa lagarta. Andou comendo algumas folhas. Ó. Esse aqui foi com medo. Eu fiquei super chateada, né? Mas vamos ver. É assim mesmo, né? A natureza, você tem que se adaptar a tudo, né? Tem que adaptar a tudo. Aqui eu tenho os meus filodendron. Olha que lindo, gente. Eu não me canso de admirar esses filodendros. Olha que graça. Esse aqui é outra espécie. Foi um amigo que me deu. Um amigo da minha igreja. Me deu esse aqui, ó. E esse aqui foi uma amiga. Uma cliente e amiga, né? Que me deu esse filodendro. Acho lindo. Aqui eu tenho uma mistura, né? De begônia. De... Dessa plantinha aqui, que eu esqueci o nome. Essa tá linda, ó. Tá descantia. Mais filodendro. Isso aqui eu fiz mudinha, né? Usei um... O galinho e fiz mudinha. Aqui é a minha roia, ó. Tá? Vai, não vai? Essa roia é muito temperamental comigo. Não sei por quê. Bom, agora eu vou lá em cima mostrar outras coisinhas pra vocês. Aqui eu fiz replante dessa bacia que eu fiz, ó. De cimento. Eu coloquei essas bonitas aqui. Né? Que são a... A prolífica. Essa aqui de trás eu não sei a ideia. E ficou assim, gente. Essa misturinha aqui. Deixei minha abelhinha aqui no muro. Com essa linda crássula. Pra apanhar mais sol. Quanto mais sol ela apanha, mais vermelhinha ela fica, né? Olha que gracinha. Acabou de passar uma borboletinha aí. Aqui, olha que linda, gente. A florzinha dessa CD velha Letizia. Não é uma gracinha? É um tom creme, né? Precisa de sol, né? Para que ela possa floreir. De florzinha aqui eu tenho essas. Aqui, ó. Essa bonita aqui. Acho que é a Milky Way. Cheia de mudinhas. Apanhando solzinho, né? Pra poder ficar rosinha, né? E aqui eu tenho... Ah! Essa aqui também eu replantei. Vocês viram? Também não sei a ideia. Essa aqui é a... Equeveria cetosa diminuta. Olha que gracinha. E aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o meu... Ai, meu Deus. Como que é o nome? Cedum Palmieri. Ó. Continua com flor. Olha que graça, gente. É um espetáculo. Uma gracinha. Essa coruja. Essa coruja eu coloquei mais plantinhas, replantei, né? Ó. Agora ficou bonitinha do jeito que eu queria. Aqui em cima eu tenho o pacifitum glutinicale que vai florir, ó. Estão vendo? Uma bonequinha azul. Ó. Vai florir. Estou super feliz, né? Com esse pacifito. Esse pacifito eu acho que eu estou conseguindo cultivá-los. Bom. E quero mostrar pra vocês. Eu já estou passando junto, tá, gente? Pra não ficar cansativo. Porque o vídeo já tá grande. Bom. Aqui, olha só. A minha tricodiadema denso. Com as florzinhas abertas. Fofucha. Acho linda. Essa aqui começou a dar florzinha, ó. Essa plantinha aqui. Eu gosto dela porque eu faço... Aqui é minha matriz, né? Daqui eu apanho bastante mudas pra fazer... Composição em vasos, né? Acho ela linda. E a florzinha dela é singela, né, gente? Muito bonitinha. Bom. Deixa eu ver o que mais que eu tenho atualizando a minha patinha, ó. Tá fofa. O patinho também. Essa aqui tá linda. Aí eu quero mostrar pra vocês uma plantinha aqui. Por fim, abriu as florzinhas. Ó como tá lindo esse ripsalis. Eu acho lindo quando ele fica com as florzinhas assim, amarelinhas. Muito fofinhas. Olha só quem abriu a flor. Essa aqui é a Calanchô e orelha de coelho. Olha que graça, gente, a florzinha. Deixa eu tirar do sol. Olha. Não é linda? Uma florzinha tubular, né? Como vocês podem ver. E eu tô achando fofa demais. Fofa, fofa, fofa. Muito gracinha. De florzinha aqui. Ah, tem mais aqui, ó. Olha que linda. Que graça. Essa aqui eu não sei a identificação dessa planta. Essa aqui eu comprei na Leroy. Muito gracinha a floração. Aqui, gente, parece ser de um obeso, mas eu tô em dúvida por conta da floração. Olha que linda que tá. Caiu algumas pétalas, mas mesmo assim ele floriu. Depois eu vou tirar desse vaso pra ver o que tá acontecendo. Depois da floração, óbvio, né? Aqui eu tenho mais flores para abrir. Aqui também, ó. Mais florzinhas para abrir. Aqui eu tô com um buquê de flor dessa minha Calanque. Colher de pedreiro. Olha que linda. Maravilhosa, não é? Muito linda. Não me canso de admirar esse buquê aqui. Coisa mais fofa do mundo. Bom, gente. Aqui, ó. O Graptopétala é um super bom. Vai florir, ó. Oh, meu Deus. Solzão. Ó, vai florir também. Tá num vasinho pequeno de álcool. E tá lindão assim, ó. Então, gente. O vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.